Por que me arrasto ao seu sonho? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em droga nada de volta pra mim? Por que que eu fico calada? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama? E você finge dormir Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você mesmo, essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais nos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabato Me desespero por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema É uma loucura qualquer É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Obrigado, Adriana, obrigado. Obrigado por você, Luiz Tio. Obrigado por você, Luiz Tio. Um evento lindo.